Olá, beleza? Aqui é o Matheus Curso Moreira, também conhecido como Curso. E hoje eu tô aqui falando pra vocês sobre teorias de como os dinossauros foram extintos. Eu vou aproveitar o último vídeo que eu fiz sobre dinossauros estranhos. Então, se você gosta de dinossauros, esse vídeo é pra você. Eu sou um grande amante de dinossauros, eu tenho um brinquedo de dinossauro na minha escrivaninha. Então você pode perceber que eu gosto muito de dinossauros. E hoje eu vou falar sobre eles. Mas antes eu gostaria de falar que se vocês gostam desse tipo de vídeo, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais científica e menos animal, um pouquinho, né? Então, se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam e comentem o que vocês acharam, tá? E alguns amigos meus, eles me deram a sugestão de quando eu for colocar as imagens no vídeo, não colocar tipo no cantinho assim, é colocar tipo na tela toda pra vocês verem melhor. Entendeu? Porque eles disseram que tava ficando muito pequeno. Então eu gostaria de ideia e vou aplicar nesse vídeo. Se vocês gostarem também, deixem sua opinião, ok? Que eu posso ver aí o que vocês acharam. Deixem sugestões também no que eu posso trazer. Então nós vamos enrolar muito, não é mesmo? Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre três teorias. A primeira delas é um pouquinho mais simples, que é sobre erupções vulcânicas que aconteceram, né? Em excesso, digamos assim. E aí essas opções vulcânicas soltaram gases, né? Certos tipos de gases, que provocaram mudanças climáticas muito bruscas. E aí os seres vivos, principalmente plantas e animais, né? Tipo, muitos, né? Acabaram morrendo por causa de que eles não estavam acostumados com isso, entendeu? Eles não estavam acostumados com esse clima que tinha mudado do nada. Então eles começaram a morrer. E os seres viventes também acabaram a morrer de fome, né? Não só por causa do clima. A segunda teoria fala sobre uma doença global, uma suposta doença global. É o seguinte. Os defensores dessa teoria falam que em um certo momento da história, o nível dos sistemas abaixou. E fez com que várias pontes, pontes naturais, né? Se formassem e interligassem um continente ao outro. Então, dinossauros, grupos de dinossauros diferentes, que tinham seus próprios parasitas e doenças, começaram a se misturar, entendeu? Então, tipo assim, pensa assim. Vou até fazer um negócio aqui legal pra vocês. Pensa assim. Esse aqui é o dinossauro X. Esse aqui é o dinossauro X. Esse aqui é o dinossauro Y. Certo? Eu sou muito bicho. Esse aqui. Espera aí, esse é o Y. O Y, ele tá acostumado com as doenças e parasitas do continente dele. E o X tá acostumado com as doenças e parasitas do continente dele. E aí, com essas pontes, eles trocaram de lugar. E aí, eles começaram a ficar expostos a doenças e parasitas que eles não estavam acostumados a ter, entendeu? Então, eles acabaram morrendo com o tempo. Essa é a outra doença. É outra teoria. Só que tem gente que fala que isso não é muito possível por causa que acham que isso não aconteceu, né? Do nível do mar abaixar. E eles falaram que o mais provável seria de o vírus passar sozinho pelo mar. Tem várias versões dessa teoria, né? Essa é uma delas. Mas, enfim. E é óbvio, né? É óbvio que eu não poderia falar em ascensão dos dinossauros sem falar no cometa, né? Que caiu na Terra. E essa é a teoria mais plausível até agora. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor ela. A teoria diz que é o seguinte. Um cometa de 10 metros, 10 quilômetros, desculpa, de diâmetro se colidiu com a Terra. E esse choque causou a morte dos dinossauros. Mas aí é esse momento que você me pergunta. Como que um cometa, por mais que ele seja grande, grandaço, por mais que ele seja desse tamanho, ele caiu só um pedaço do planeta. Como é que ele conseguiu matar todo mundo? Então, o problema foi o seguinte. O problema não foi exatamente o cometa. Ou não só o cometa. Mas sim, também a... Tipo, como é que eu posso dizer? A consequência que esse cometa causou. Porque quando, além da grande explosão que ele causou, ao bater com a Terra, ele causou tipo uma névoa, uma nuvem de poeira que cobriu o mundo todo. Essa nuvem de poeira que cobriu o mundo todo, ela acabou cobrindo também a luz solar, né? Então, as plantas não recebiam mais luz do sol, morreram. Os herbívoros também não tinham mais comida, começaram a morrer também. E os carnívoros também não tinham mais os herbívoros pra comer, começaram a morrer também. Essa é a teoria mais plausível até agora. Tem gente que tá acreditando cada vez menos nisso, por causa que estão procurando outras teorias, né? Pra acreditar e tal. Mas essa é a mais plausível até agora. Mas, essa é a lista de teorias que eu tenho que falar pra vocês. Mas antes eu quero deixar um recado pra você. Você, amigo, que ama dinossauros assim como eu, e tem bonecos de dinossauros que parem para os quartos, porque, né, é normal. Enfim. Se você é amante de dinossauros como eu, não fique triste porque os dinossauros forem assim. Sabe por quê? Porque, na realidade, de certa forma, eles ainda estão entre nós. Eles ainda existem, de certa forma, assim. Mas não vai pensar que você vai num parque, vai achar um tiranossauro Rex, ou, sei lá, um argentinosauro, sei lá. Você não vai achar. E agradeço por isso que não aconteceu, inclusive. Mas, certos tipos de dinossauros evoluíram com o tempo para certos tipos de aves. Então, meu amigo, talvez o seu periquitinho, o seu periquito que você cuida todo dia na sua gaiolinha e fala que ele é fofo, talvez esse periquito, há milhares de anos atrás, ele fosse um T-Rex e estaria atorrealizando o mundo. Então, cuidado com os seus pássaros. Porque eles nada mais são do que mini-dinossauros sujeiros de pena. Pois é, acontece, né, meus? É a vida. Enfim, deixa... Acho que esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. E eu só deixo um recado para vocês, cara. Quando você vir um passarinho na rua, cuidado, ele pode ser um dinossauro. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E é nóis!